Analistas apontam que a inteligência artificial vai ser protagonista nas campanhas da eleição municipal deste ano. A tecnologia permite aos candidatos criar conteúdo personalizado para cada eleitor, mas a falta de transparência no uso dessas ferramentas preocupa as autoridades. Na Argentina, a eleição presidencial marcou a estreia da inteligência artificial generativa como arma de campanha. Equipes e apoiadores dos candidatos Sérgio Massi e Javier Milley adotaram a tecnologia na criação de vídeos e pôsteres. Já nos Estados Unidos, imagens falsas do ex-presidente Donald Trump sendo preso viralizaram nas redes sociais no ano passado. Essas cenas, também criadas por inteligência artificial, enganaram muitos usuários. Quando usada para substituir rostos e clonar vozes, a tecnologia produz o que os especialistas chamam de deepfakes, uma evolução das fake news. Aqui no Brasil, o risco é de que a ferramenta seja usada nas eleições municipais de 2024. Atualmente, tramitam no Congresso 89 projetos de lei sobre inteligência artificial. Se não houver regulação nenhuma, resolução nenhuma, o primeiro risco é, claro, aumento da polarização. Isso pode enganar, isso pode desinformar a população, porque a população, se não houver regulação, não vai ser informada, muito provavelmente, de que aquele conteúdo foi gerado por uma inteligência artificial. Então, ela pode acreditar que aquele conteúdo, de fato, é verídico, quando, no fundo, ele foi produzido por uma inteligência artificial. A discussão sobre inteligência artificial no pleito de 2024 está atrasada. Regras que alteram o processo eleitoral devem ser aprovadas pelo menos um ano antes das urnas. Uma das saídas pretendidas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é votar uma regulamentação ampla das redes sociais, que previna um abuso da tecnologia pelas campanhas. Já o Tribunal Superior Eleitoral debate uma nova resolução, que obriga os candidatos a sinalizar quais conteúdos não foram produzidos por humanos. E essa preocupação do TSE é maior agora, vem em razão das eleições da Argentina. Eu estive lá como observador eleitoral das eleições e a utilização da inteligência artificial, um nome genérico para tudo, na verdade, né? Mas, principalmente, a utilização do deepfake, sobreposições de imagem, utilização de voz em candidatos deformadas, né? Tudo isso gerou uma controvérsia muito grande.